Galera, começando mais um vídeo informativo aqui no canal e eu vou mostrar esse vídeo pra vocês aqui de funcionários e clientes que tiveram que dormir no shopping no Rio de Janeiro aí, galera. Ficaram ilhados aí, tá? Sem poder ir pra casa, tiveram que dormir no shopping por causa das fortes chuvas que estão caindo aí no Rio de Janeiro. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Essas imagens aqui, esse vídeo. E pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima e estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que se inscreva, deixa o like e também o seu comentário porque eles são muito importantes pra mim. Galera, é um momento muito difícil, né? O que os moradores do Rio de Janeiro estão passando nesse momento aí, como outras partes do país aí. Mas aqui os clientes ficaram presos, galera. Presos sem poder sair, tá? E aqui tem algumas dicas aqui que é muito importante pra você que de repente você passa por uma situação dessa aí e você tiver que ficar preso num lugar que nem um shopping, tá? Ou um prédio. Tem umas dicas aqui bacanas aqui, uns comentários aqui que tem nesse vídeo aqui que vai ser muito útil pra você, beleza? Beleza? Então vamos lá mostrar pra vocês aqui, galera. Olha só. Olha aí, gente, ó. Olha só que situação, galera. Ih, que chuva, galera. Olha só. Olha o jeito da chuva, esse carro aqui, galera. Olha. Vamos embora. Ele estava ali antes de voltar, só. Olha só isso aqui, galera. Essa fila, ó. Mesmo assim, ó. Mesmo assim, as pessoas tentam... Olha aí, galera. Isso aqui é dentro do estacionamento do shopping, ó. Olha a água aqui, ó. Parecendo um rio, um riacho aqui, que a gente chama um corvo. Em frente ao shopping. Em frente ao shopping. Isso aqui é gravado por clientes, pessoas lá, né, que estavam lá. Olha aí, galera. Isso aqui é van, ó. Meu Deus do céu, galera. Que situação. Olha isso aqui, ó. Parece um rio, galera. Tá aparecendo um rio aqui, ó. Meu Deus do céu. Gente do céu. Olha só. Não dá, galera, ó. Não vou conseguir sair daqui hoje. Olha o aguaceiro que tá descendo de novo. Olha aqui, ó. No bueiro, ó. Tá vendo, ó. Olha o bueiro aqui, ó. Levantou a tampa aqui, ó. Tá? Ó, a tampa levantou, ó. E a pressão que tá saindo aqui, a água. Olha aí, ó. Galera, ó. O shopping é... O shopping da Pedreira. Nova Iguaçu. Situação crítica aqui, ó. Ele fica nessa região aqui, ó. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, aqui. Cara, que coisa, galera. Olha só. Não dá pra sair desse lugar hoje. Pedreira. Shopping da Pedreira. Não dá. Shopping tá cheio de chão de lá dentro. Lotado, galera. Olha aí as pessoas deitadas. No piso do shopping aqui, ó. Olha aí a situação, galera. Olha só isso aqui, gente, ó. Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia do Rio, dessas pessoas, Pai. Olha aqui, galera. Eu vou voltar de novo aqui pra vocês verem aqui, ó. E tem outros vídeos aí que mostram imagens do forro caindo, galera, dentro do shopping. A chuva é tão grande. Geralmente, tá tudo feito forrado com as placas de gesso. Então, às vezes, pode ter alguma infiltração aí. E quando bate água ali, ela desmancha e cai mesmo. Cai tudo. Olha aí, gente, ó. Cara, é uma situação complicada, viu, galera. Muito difícil isso aqui. Cara, tu sem poder sair. Tu tá aí. Tu tá preso. Olha aí. É isso aqui, galera. Olha. O cara tenta sair com o carro ainda. Vamos embora. A gente tava ali. A gente não voltasse, ó. Cara, meu. Que coisa, rapaziada. A gente só vai lá. A gente não voltasse. Ó, a gente tá com o chão. Olha, não dá pra descer, ó. Não dá pra descer. Olha, olha a água como ele tá muito forte. Meu. Cara, criou um rio. Olha no ônibus. No ônibus. Olha a altura que tá a água, galera, ó. No ônibus. Olha se a situação dentro do shopping, galera. Cara, isso aqui, ó. Parece os riachos daqui da minha região aqui, ó. Agora também a gente tá num período de chuva aqui, ó. Tu chega até uns lugares aí que parecem isso aqui, ó. O riacho aqui. Meu Deus do céu. Não tem, ó. Ele tá falando. Não tem condições de sair, ó. Olha tudo novamente. Olha aí. Não dá pra sair desse lugar hoje. Pedreira. Chope da pedreira. Não dá. Chope da pedreira. Olha a voz dele aqui. Galera, vou ler aqui alguns comentários aqui. Que eu gosto de ver o que as pessoas estão comentando aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Olha o primeiro comentário aqui, ó. O que essa pessoa comentou aqui? É o Júlio aqui. Ele comentou. O mais lascado é o funcionário que, além de dormir no shopping, ainda vai ter que trabalhar no domingo. Cara, que situação isso aqui, galera. Olha aí, ó. Cadê o outro aqui, galera? Deixa eu ver aqui. Ó. Esse estilo de vida urbana não tem mais futuro. Tipo, o cara comentou aqui que, tipo, essa vida de cidade grande aí não tem mais futuro. Ele comentou aqui, ó. Esse outro comentário aqui, ó. Tem o pena dos animais nas ruas. Realmente, cara. Já pensou, galera? Os animais que estão na rua ou também moradores de rua, pessoas que moram, né, nas ruas. Que situação, cara. O que ele tem aqui, é? Esse comentário aqui. Há uns 70 anos, há 10 anos já havia as enchentes. E nunca mudou e nem nunca vai mudar. Ele comentou aqui. O outro diz aqui, galera, que é bom que não vai ter carnaval. E que os turistas também pensem duas vezes antes de vir para o Brasil aí. Tem alguém aqui torcendo para que não tenha carnaval. Galera, galera, aqui, ó. O shopping é o shopping Nova Iguaçu mesmo aqui. Todo mundo comentando aqui. Então, galera, tá? E a situação do Rio de Janeiro? Tá feia a coisa, viu? Tá feia mesmo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa notícia, dessas informações, desse vídeo. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até agora. Um forte abraço para todos que seguem o canal aí. E a gente se vê, galera, no próximo vídeo. A gente se vê, galera, no próximo vídeo. Amém.